Número 3 que é costas, recuando para a sola que sai para defender, imediatamente ele repõe pela intermediária, Baiolmo deixando a pelota para acerrar, pensa vencer o contrário, trabalha com o Rubio, Rubio imediatamente para a zumbiria, está lá pelo setor de ponta esquerda, defrontando-se contra o seu marcador que é Mariágua, quer ultrapassar o forçou, marcou a entrada da área, derrubado o penalti, penalidade máxima que o juiz marca, aos 33 minutos da fase final, Atenção Brasil, prepara-se Roberto Dinamite para a cobrança da penalidade máxima, sensação em Barcelona, autoriza o juiz, Roberto Dinamite tranquilo, prepara-se Roberto, silêncio no estádio, partiu, Roberto Peita, paradinha, tira gol, 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 Tanto para o Barcelona, Roberto Dinamite na cobrança de penalidade máxima, inaugura o placar em Nogante, eram decorridos 35 minutos da fase final, Roberto no pênalti, bateu bem, rasteiro para o canto direito do goleiro César. Um para o Barcelona, zero para o Almeria, pode vibrar, torcida brasileira, outra bolunha espanhola em todo o Brasil. Sobrando o prazer do Roberto Dinamite, ligou o vaso e desceu com o perigo, pode marcar a de novo, agora o Barcelona sabe e abrigou. Sobrando o Barcelona, Roberto, Roberto, Roberto Dinamite faz o seu segundo gol na estraia. Uma jogada sensacional pela entrada na área, dominou na meia-lua, pintou o alogado, a saída do goleiro chutou o corre, a telota tocou no pós-esquerdo e foi para o fundo do gol. Roberto Dinamite está demais, é o segundo gol do Barcelona, pode vibrar, torcida espanhola. Tchau! 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 Tchau!